O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um modelo e uma réplica de um trapiche que se chama El Mandarino. Que o fazemos com o fim de mostrar a gente que é um modelo a desenvolver e um desenho no qual se pode produzir panelas limpas e que cumple com as normas de sanidade que hoje em dia nos exigen. Os detalhes do que podemos observar, é uma construção... Está uma zona onde é a zona de moldeo, onde está a bodega independente, onde está a zona onde se trabalha com os limpiadores, é a dizer, onde se limpiam os jugos e por fora do trapiche está a zona onde se maneja a caña e o molino. A parte disso está a zona onde é o hueco da hornilha, que é onde se gera calor utilizando o mesmo bagasso da caña para generar o processo de calor. E assim sacar todo o que é o água e finalmente produzir uma panela limpa. E de esta maneira estamos cumplindo com as normas que exige a lei a fim de aumentar o consumo, de produzir um produto natural e limpo para o bem de todos os colombianos. Bom, se observam paneles solares, devem utilizá-los? Não, isto são simplesmente umas mallas que o que fazem é aislar, que se entre em animais e que não se contamina de nenhuma maneira. Bom, que área ideal deve ter? Que extensão? O que está isolado, pode estar um área de mais ou menos uns 200 ou 300 metros quadrados, segundo a quantidade de produção. A maior produção, pois, tem que habilitar mais espacios. Ou seja, depende... Depende da quantidade de panela que se vai a produzir. Este é um modelo a seguir. É um modelo a seguir. Que materiales devem utilizar? Se utiliza, aparte de isso, são cemento e ladrillo. Os techos devem ser em material lavável, como são texas termoacústicas ou texas que se pode lavar. Também se necessita implementar o sistema de mallas para que a gente que está trabalhando ali, receba aire. E não se genere tanto calor dentro do área de trabalho. Porque o mesmo processo como tal, gera calor, como é o vapor ou o calor da mesma panela. Então, se necessita aire para que a panela se enfríe mais rápido. Bom, segundo o projeto, costoso, econômico ou regular? É regular. Porque um pode implementá-lo com materiales de acordo com a capacidade econômica que tenha. Utilizar materiales que também existam na zona. Tudo depende da capacidade econômica que tenha. Su persona tem trapiche, certo? Mi padre tem um trapiche, sim, senhor. E já lhe aconsejou a ver se pode sacar isto adelante? Claro. Hemos venido de maneira, de acordo com as capacidades, a ir melhorando em alguns aspectos. Tudo isto é passo a passo. A mesma lei nos vem recomendando e, ao mesmo tempo, para começá-las a aplicar. En este momento, os paneleros, não somente de Ocamonte, mas de Colombia em geral, estamos buscando mostrarle a gente que a panela é um produto limpo. E, com estas estruturas, o que se busca é precisamente isso. Conquistar novos mercados e aumentar o consumo. A fim de, pois, melhorar também os preços de produção, os preços de venda. Muito obrigada. 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 Muito obrigada.